Olá, Khloes e Kikas, Kordnays e Kylies, Stormy Baby e Mamacrisis. O décimo episódio da quinta temporada de The Kardashians se chama Can't Do This. Eu não posso fazer isso. O quê? Eu não sei. Mas o que eu posso te adiantar nesse momento desse vídeo é que esse é o melhor episódio desta temporada. Temos uma grande ponte aérea, Los Angeles, Sydney, Los Angeles, Sydney e Stormy Baby aparecendo por um motivo muito especial. Que motivo é esse? Todas as tretas desse episódio você vê aqui comigo. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, que hoje eu estou vestido de grandma core, sabe? A qualquer momento eu posso tirar uma agulha de crochê e começar a tricotar. Mas é que eu tô tão quentinho. Aí eu não resisti, tá? Esse é o meu look de hoje. Gostou? Comenta, por favor. Que eu quero saber a sua opinião. Agora eu estou pedindo opinião. E muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Se eu sou uma liê de tretas gringas de tutupau. Que isso é o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E o gás, por favor, eu preciso que todo mundo me siga. Que deixe o botão do like aí apertado. E também, se você tiver o botão do hype. Porque Breno Moreiru quer comprar um apartamento. E eu preciso da sua visualização e do seu apoio pra conseguir isso, né? Pra as marcas verem e falarem assim, Nossa, esse menino é bom, hein? Vou fechar trabalhos com ele. E aí o ecossistema ter uma sede fixa, né? Por falar em casa própria. Elas estão numa casa que, pra ser bem sincero, eu não sei de quem é. Eu não sei se você sabe, mas tem uma regra em Keeping Up with the Kardashians. Tinha, né? Que agora não tem mais. Mas em The Kardashians também tem uma regra que é. A fachada das casas, não necessariamente, é a casa das irmãs. Isso é por uma medida de segurança, né? Pra evitar que alguém, caso esteja lá em Los Angeles, possa passar na frente da casa delas e falar assim, Meu Deus, me dá um pão e uma Birkin. É por isso. Mas eu acho que é a casa da Mama Cris. Acho. E aí a Kika foi tirar um sangue. Quando ela tava lá, elogiaram o sangue da Mama Cris. Falaram que é tão bom que deveria estar no museu. E eu queria fazer uma pausa aqui pra conversar sobre a finura do braço da Kika. Não. Sobre a feiura do look dela. Eu odeio essas blusas amarradas que a Kika inventa de usar. O da Khloe, gente... Tava barato, né? A única que expressou riqueza aqui foi a Mama Cris. Que tava belíssima. Um beijo, mãe. Tô esperando o contrato de agenciamento. A Kika juntou as três aqui, né? Ela e mais as duas. Pra falar do teste de Horvath. 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 Eu tô articulando muito porque a Khloe achou que era o Horvath. O teste de Horvath. Horvath significa banho de piranha. E aí entraram numa grande discussão. A Khloe sempre assim, com discussões muito pertinentes, né? E a Kika assim... Horvath. Não Horvath. Nossa, bonito esse inglês, né? Horvath. Não Horvath. 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 Esse teste, basicamente, não é um banho de piranha. Mas ele diz qual é a idade biológica do seu corpo. Ou seja, você tem 40 anos. Mas o seu corpo pode ser mais jovem. Pode ter 31, 25, 19. Eu não sei se você já fez esse negócio na academia. Que você sobe lá naquela balança de bioimpedância. Eu vi que as coisas estavam críticas quando a idade que me colocaram lá era 43 anos. Na época eu tinha 28. Eu surtei. E aí eu comecei a fazer um monte de exercício. Também não quis fazer mais. Não só eu fiquei muito noiado, como também o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Porque ela falou assim, gente, se der 70 anos, eu vou ficar maluca. A Kika falou que vai ser bom pra Khloe se der 70 anos. Porque aí ela vai sair lá dos portões do condomínio que ela mora. Cuida sua vida, Kika. Ai. E agora, gente, vamos direto para Australia. Tudo com a cor que nem demora mais tempo pra falar, né? Travis. Ela tá fazendo um latte. Eu ia falar um latte de mata. Um latte de matia. Pra café da manhã dela. E aí, gente, ui... Sopa de abacate, ui... Um trem ralo. Ó, eu gosto de tomar matcha. Teve um dia que eu fui trabalhar fora de casa. Aí eu tomei um matcha. Lá um latte de matcha. Nossa, é muito difícil falar isso. E eu gostei. Tava geladinho. Quente deve ser melhor, né? Eu não sei se tem isso. Mas eu tenho essa coisa de bebidas quentes. São melhores que bebidas frias. Ela liga pra Khloe. Fazer um FaceTime com a irmã, né? Aí a Khloe tá lá organizando uma festa de Valentine's Day. Eu entendo, assim, que lá nos Estados Unidos eles celebram o amor no geral. Mas, filha, nem Valentine's você tem, né? Eu acho que foi mais pros filhos, tá? Aí aparece o Tatum na ligação, que é o filho mais novo da Khloe. E aí ele fala... Lovey! Lovey! É a Mama Cris. Que ela chama todo mundo de Lovey. Hi, Lovey! E aí a Courtney ficou ofendida. A Kris Jenner, ela tem 68 anos de idade. A Courtney, eu acho que tem 45. Quer ver? Exato, 45 anos. São 23 anos a mais que o Tatum deu pra Courtney quando ele chamou ela de Lovey. E aí ela ficou... Fula das ideias. Logo ela, né? Que tá tão jovenzinha com esse pijama horroroso que o Caveirão fez pra ela. Ela ficou tão ofendida que o Mate... Nossa! Latte de Matcha até transbordou. Gente! Ai! Ui! Tá xixi do Hulk? Aí ela distrai, né? Falou assim... Ai, vou mostrar a vista aqui. Olha a vista da cozinha. Eu achei um luxo esse Airbnb que eles alugaram gigantesco. Ela falou que colocou essas flores lá porque foi presente do Caveirão. Lá na Austrália, bem à frente, o fuso horário, né? Aí eles já comemoraram o Valentine's Day. E o Caveirão chegou lá de Rolls Royce branco. Rolls Royce. Que é um carro, assim, chiquérrimo. Aqui que até tem um. E aí eles tiveram, assim, um grande passeio. Não deu pra ficar muito tempo, né? Porque a babá tava com as crianças. Aí do nada o Caveirão aparece no confessionário. Entrega um latte pra Courtney. Aí ela dá um selinho nele. Eu falei assim, nossa, estamos evoluindo aqui, né? Aí eles ficam nessa lambeção que a gente já tá cansado de ver. E o Caveirão falou que ele só é grudento com a Courtney. Que o povo até brincava que ele devia fazer uma aula de como abraçar as pessoas. Aí, né, quando a gente pensa que não, eles começam a beijar. O que me irrita, gente, é que o beijo deles é assim, ó. Não é, tipo, a boca vai abrindo, entendeu? Eles já chegam aí que me incomoda. E ela tá falando pra Chloe que eles tão se preparando naquele dia que eles vão pra um zoológico. E na hora que ela prova um matiá que ela fez, a Courtney fala que tem gosto de beijo. Aposto que ela nunca fez um matiá na vida. Que foi só pra gravar essa cena do reality pra ser relatable, né? Pra ser uma coisa assim próxima, gente, como a gente. E aí, quando a gente pensa que não, a Kika vai se encontrar com a Jane Fonda. Oi? É algo com reforma prisional. Ai, a Kika tá com o carro cinza, né? Beijo pra quem esteve presente nesse vídeo do carro cinza. E o beijo seco da Kika D'Archa. A Kika está belíssima, tá? Tá uma coisa meio bobby wife. Com o trench coat arrastando no chão. Porque ela é piquituxa. Ai, eu tô tão pequenininha. O trench coat arrasta no chão. A Jane Fonda... Nossa, a mulher é belíssima, né? Mas pelo que eu entendi, essa empresa, o intuito dela é ajudar ex-detentos a serem reinseridos na sociedade. Eles tratam do pós, do processo que a Kika faz. Mas a Kika só se preocupa com o durante, né? O povo tá lá encarcerado, ela quer que eles tenham liberdade. E que tem uma reforma ali na prisão. A Jane Fonda cuida do depois que eles saem da prisão. E aí, ela é membra do conselho dessa Homeboy Industries. E diz que ela tá nesse conselho há mais de duas décadas. Ou seja, ela apoia bastante esse negócio. Eu achei legal, né? Tem tudo a ver com a Kika. E aí, nessa Homeboy Industries, eu acho que, tipo, é uma lanchonete. Mas aí, eles fazem outras coisas também. Eu não entendi direito, porque eles não falaram exatamente o que que é. E aí, a Kika vai lá e vai fazer um croissant. Um croissant pras câmeras. E a Kika é belíssima até de touca, meu Deus. Olha, pode falar o que for, mas a Kika é bonita. Aí, lá tem uma sala que é de remoção de tatuagem. Pras pessoas, porque sim, né? Essas pessoas que saíram da prisão, elas vão sofrer preconceito pro resto da vida. Querendo ou não tatuagem, elas também sofrem um pouco de preconceito, né? A menina aqui tá falando que toda vez que ela entra em algum lugar, o povo vai direto pro pescoço dela. A Kika senta e vai segurar a mão da querida, gente. Vamos falar sobre laser? Eu tô fazendo laser na barba. Dói. Mas dói. Mas dói. Eu agradeço imensamente minha doutora, Jorge, que entrou na minha vida. E só me deixa cada vez mais bonito. E aí, ela me passou um anestésico, tá? Uma combinação pra que doa menos. Mas ainda assim dói, né? Porque o anestésico, ele só funciona aqui. Mas o laser entra lá dentro na sua alma. É o choque que entra e que sai. E você sente ele entrando e saindo. Eu sei que eu tenho muito pelo. E que quanto mais pelo, maior a dor. Então, assim, fica aqui o meu conselho. Eu tô falando isso porque a menina vai lá e fazer no pescoço, né? Remover a tatuagem do jeito que ela tava sentindo a dor, eu me solidarizei. Mas além de segurar a mão da Kika enquanto passava por esse... Ai, eu começo até a dar um... Perdeu um pouco a consciência. Essa querida também tá fazendo um curso de direito. E aí já ganhou a Kika, né? Ganhou a Kika, que é uma mulher que faz direito. Tá construindo uma nova vida. Agora a gente vai lá pra Australia, que tem Courtney, Chuva e Travis. A Penelope tava dormindo ainda e ficou de fora do zoológico. Eu fiquei com dó. Quando eles chegam lá no zoológico, assim... O zoológico na Austrália deve ser uma coisa de outro mundo. Porque lá os bichos são tudo desse tamanho. A gente parou ainda desse tamanho. Pernilongo do tamanho de um pterodáctil. E aí os bichos tudo soltos no zoológico. Aí o Chuva querendo um canguru de bicho de estimação. Falando que, mãe, 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 eu sou responsável. Me dá um canguru. Aí a Courtney é assim... Chuva... Um canguru... Néu... Néu... E pra todo bicho que vai aparecer, o querido vai falar a mesma coisa. Aparece o Koala. Lembra que teve lá no episódio passado? Vou deixar aqui pra você assistir. Que os koalas tem gonorreia. Uma grande pauta, né? Que a Courtney quer discutir sobre. Diz que os koalas dormem 20 horas por dia. Aí o Chuva viu um koala. O que ele falou? Mãe, me dá um koala. Eu tô achando o Chuva muito parecido com o Justin, né? Vem aí esse vídeo, gente. Logo menos, tá? Confia em mim. Eu acho que ele precisa chamar Justinho o Chuva, né? Que eu acho que é mais apropriado. Dada a semelhança enorme que ele tem com o verdadeiro pai dele. E aí ele fica um pouco incomodado com a lambição de Courtney e Travis. Porque o Travis saindo embora, ele vai despedir da mãe. E aí a Courtney fala que é muito divertido. Passaram o tempo com o Chuva. A gente se diverte muito. E agora as irmãs se juntam porque elas vão fazer o teste de idade biológica. O Scott Boca de Ovo está lá. E aí, segundo ele, a Kika tem 15 anos de idade. Já ele, uns 70. A Chloe tá preocupada se o dela der mais de 80 anos de idade. Acho difícil. O que aliviar a Chloe, assim, dar uma calma, uma paz no coração. É que se o Scott tá lá, o Scott é pobre e fudido da saúde. Com certeza o dele vai dar pior que o dela. Perder, perder, perder nessa competição, ela não vai, né? Ela também tá preocupada, nosso cristal canceriano, porque ela come muita besteira. E a Courtney, que come sem glúten. Ai, dieta, vegana, balanceada, sem açúcar. Se ela fizesse esse teste, com certeza ia dar melhor. A Chloe tá preocupadíssima, gente. Kika tem certeza que ela vai ser a mulher mais jovem do mundo. A mulher com 3 anos de idade. De tanto procedimento e anti-envelhecimento que a Kika faz. A Mama Cris, segundo a Kika, não vai dar mais que 20 anos mais jovem, tá? Que a Mama Cris se acha, etc e tal, mas não levanta um peso direito. Fala pilate, né? Nem pilates. Voltamos pra Austrália. Gente, essa ponte aérea dá um jet lag, né? Nossa, uma companhia aérea podia patrocinar esses vídeos. Agora, eles estão indo para o backstage, os bastidores do show do Caveirão. Chuva e Penélope com banda de camiseta, eu acho. Achei fofinho que o Justinho Chuva tá de jardineirinha. Ele é muito roqueirinho, né? A Penélope também. A Courtney tá bonita, eu gostei da faixa e o camisetão. E levaram o Rocky. E todo mundo vai. Nossa, Baby Rocky, Baby Rocky. Tava querida a Sky Hoppus, que é filha lá do Mark... Filha não, oi, tá? Esposa do Mark Hoppus. Também tá lá, dá oi pro Chu, dá oi pro Pedra. Escuta essa pedrada aqui do Pedra. E não mostra a cara do menino de jeito nenhum, né? E claro que antes do Caveirão entrar nos palcos, ele tem que contar com a reza da Courtney, né? Oh, Deus. Ajude o Caveirão. Erga uma parede de fogo em volta. Ai! E, gente, eu tô meio assustada contando que esses meninos tão grandes. Tipo assim, a Penélope, você vê ela do lado da Courtney. Parece o Xerox da Courtney, mas com umas leves alterações de traços do Scott. Scott, Scott. E a Courtney pegou pra si também o papel de grupo eterna, né? Nossa Senhora. Ela é tão lindo. Ver o Caveirão tocando. Ai, é uma energia incrível sentir as pessoas todas lá por ele. Tipo assim, né? Ela vivendo outra vida que as Kardashians não têm. Cada dia mais feliz. E a arena que o Caveirão faz o show se chama Cú dos Benk. Criativos. Agora, gente, vem uma parte muito boa desse episódio, que é... Puxa a revelação das idades. A Mami chega pra esse grande evento vestida igual Elvis Presley. Toda de branco. E eu amei que, sobretudo, dela é meio assim... De tule, sabe? Belíssima. Belíssima, belíssima, belíssima. Um oclão desse tamanho. A primeira a ter sua idade biológica revelada é a Mama Cris. E saiu que ela é seis anos mais nova do que a idade numérica dela. Ela fica... Uau! Por dentro ela estava... Puta, vadia, safada, vagabunda, esclanha, chata, pobre, desclassada, prostituta, rapalinha, esquisita... Porque ela achou que seria 20 anos. Na realidade, foram seis, né? A Kika diz que a Mama Cris queria ter a idade dela, 43 anos. A da Kika, por outro lado, foi nove anos a menos. Nove anos e meio a menos. Que ela arredondou pra dez anos. A Mami, Mama Cris, ficou visivelmente chateada quando viu a da Kika, né? Falou assim, meu Deus, preciso correr atrás do prejuízo. Diz um médico que a Kika envelhece 18% mais devagar que a maioria das pessoas. Isso é muito, né? Tipo, pra Kika que é louca com vaidade. Eu acho que ela ficou feliz em ter esses dados concretos na mão dela. Porque isso justifica. Não só justifica, né? Valida a vaidade dela. O médico explica que é por causa da dieta que a Kika tem. Que ela consome pouco açúcar. Faz exercícios. Muita plástica. Bota esperma de salmão, né? Aí a Khloe vai ficando cada vez mais nervosa ouvindo o médico falar sobre dieta. Porque ela soca como besteira. Mentira. É forçada. Chega um momento de tensão, né? A tela fica preta. E fala, Khloe, você é a próxima. Na vez da Khloe, o médico elogiou a Kika. Elogiou a Mama Cris. Falou que elas são muito boas em não envelhecer. Verdadeiras campeãs. E se elas são campeãs. A Khloe deveria ser campeã mundial. E ela começa a gritar. E ela grita, grita e grita. Que o povo começa a colocar a imagem de Londres. A Betinha lá do túmulo. Ouvindo os gritos do nosso cristal canceriano. Até na Austrália, a Kourtney ouviu os gritos da Khloe. Que são gritos de felicidade. Você sabe que se a Khloe está feliz, eu estou feliz. Se a Khloe está feliz e eu estou feliz, a Malu está feliz. Se a Malu está feliz, eu estou feliz. Entende que é um ciclo de felicidade? É uma coisa linda de se ver. A Khloe vai fazer 40 anos. A idade biológica dela é 28. Gente. 12 anos. Claro que é a Khloe que está rasgando o próprio cu com a unha, né? Eu amo quando Khloe está feliz e Khloe está puta da puta da vida. Porque isso quer dizer que a encheção de saco da Khloe não vale de nada. Detalhe. A Khloe envelhece mais devagar ainda do que a Kika. Gente, você tem noção do portal da obsessão que abriu na cabeça da Kika? Se ela era neurada com envelhecimento, agora ela vai ficar 10 vezes mais noiada. E ela vai querer repetir toda a rotina da pobre da Khloe. Detalhe. Diz esse médico que a Khloe é a sétima pessoa no mundo que envelhece mais devagar. Tipo assim, minha suposição é que ela perde só para os velhinhos daquelas ilhas centenárias ali no Japão, sabe? Eu diria que ela recebeu uma medalha de cristal das Olimpíadas do anti-envelhecimento. Do rejuvenescimento, né? Detalhe que eu acho que isso foi muito importante para a Khloe. Porque ela acabou curando alguns traumas, né? Porque ela era chamada de a irmã gorda e engraçadinha das irmãs Kardashian. E agora ela é campeã da família com o corpo mais jovem em relação à idade numérica que ela tem. E eu só quero saber, gente, a do Scott. Enquanto a Khloe tá lá comemorando que esse doutor, com certeza foi um dos melhores homens que ela conheceu nos últimos tempos. E ela assim, ó... Eu sou a mais nova. Eu sou a mais nova. Já o Scott, eu achei até que ia ser pior, mas ele tem a mesma idade biológica da idade numérica. Diz o médico que é ruim porque, com certeza, em algum momento da vida dele, ele ferrou com a saúde. Aí todo mundo droga. Droga, bebida, mulheres profissionais, né? Do amor intenso. E a Khloe, que tava odiosa desse processo lá no início... Gente, agora a mulher está nas nuvens. A Khloe tava morrendo por dentro, né? Se bem que ela não pode morrer por dentro, porque isso vai envelhecer ela ainda mais. Aí ela tá assim, eu quero saber o que a Khloe faz, o que a Khloe come. Aí a Khloe, milkshake de óleo, de preferência. Essa é a minha dieta. Vai querer, Khloe? Por falar em Khloe querendo, a Kourtney chegou em casa. E aí a Khloe vai lá com esse cabelo molhado, horroroso, visitar a Kourtney. E ela quer falar sobre a terapia que ela tá fazendo. E ela também comprova a teoria de que ela tá sempre imitando a Kourtney. A Kourtney foi a primeira a fazer terapia, ela vai lá e vai fazer terapia. Porque se a Kourtney abrir o caminho, a Kika vai atrás. E os caminhos que a Kika abre, a Kylie vai atrás. É assim que funciona. Diz a Kika que a terapeuta dela viu o reality e falou que ela e a Khloe, principalmente, precisam de terapia. A Mamacris também, né? Mamacris não pode ficar de fora. Mas, gente, a gente gosta quando não tem terapia, né? Esse é o entretenimento dessa família. Aqui, elas falam de terapia, que entretenimento é esse? A Kourtney, no início que ela tava fazendo terapia, que ela começou a entender melhor sobre o processo da terapia e como as pessoas vão reagindo. Ela acabou soltando, falando assim, olha, você precisa fazer terapia e tal. Só que o jeito que ela fala é um jeito muito bruto, muito seco. E aí, isso afasta as pessoas, né? Principalmente, não só as pessoas dela, mas também as pessoas da terapia. Quando você gosta muito de uma coisa que você tá fazendo, você quer que todo mundo faça igual, né? É um jeito de cuidar. Mas, eu acho que ela entendeu, já amadureceu a ideia e falou, Sérgio, quer saber? Elas têm o caminho delas, eu tenho o meu, vou ficar de boa. Deixa arder, né? Melhor coisa que tem, gente. E aí, a conclusão que a Kourtney chega, que ela dá uma analisada, assim, na Kim agora, né? É que fala assim, Kim, acho muito legal você tratar esse sentimento que a sua calma é seu superpoder. Porque, pra mim, funciona. Mas, não é a resposta de um trauma, como é quando aconteceu com você, entendeu? Eu sou super calma porque, ai, já tô, nada fica em mim, entendeu? Eu sou desapegada. Você não. As pessoas te desafiam e você não quer responder na mesma moeda. Porque você acha que isso vai diminuir a percepção que as pessoas têm em relação a você. Você sempre quer provar as pessoas do contrário. Que você pode fazer tudo. E aí, você suprime as suas emoções. Não é porque você tá calma. Você está deixando de sentir. E aí, do nada, gente, a Kika começa a rir no confessionário. Ai, me dá um calor no coração. Que eu acho que a Kika fica tão bonita, alegre e sorridente. E aí, a Kika agora entende. Por que ela ficava tão bravinha? Quando o povo falava assim, ai, para de trabalhar um pouco. Ela falou assim, não! Não me manda parar de trabalhar. Eu estou preenchendo o meu tempo vazio. Por isso que ela ri, sabe? E aí, a Kika vai lá e dá uma lacrada em relação à terapia. Falando que ela quer ser uma pessoa melhor. E ela percebeu que, sendo uma pessoa melhor, ela lida melhor com as crianças. Com a vida dela no geral. E a Kika está falando assim, acho que ninguém precisa de terapia. Ai, vai viver sua vida, gente. E a segunda melhor parte desse episódio é para comemorar. Stormy Baby apareceu. Ó. Está tendo um jantar na casa da Kylie. Stormy Baby gigantesca. Eu estou assustado. E eu achei tudo que a Kylie está de bem com a vida. O povo do Nobu, que é o restaurante que todo mundo ama, lá da família. Foi cozinhar na casa da Kylie. Eu achei chique. Não só a Stormy Baby está presente, como também todas as crianças. E a Stormy, gente, está elétrica. Que eu acho que a Kylie, nesse processo de recusão, está deixando a menina solitária. Sem as primuxas dela. Que você sabe que é uma escadinha, né? Primeiro a Shai Shai. Depois a Stormy Baby. E depois a True. Antes de todas elas tem a Sonho, né? Mas que não passou, assim, daquele crescimento mínimo, né? Ela está sempre a mais baixutinha. É porque ela é mais desnutrida, né? Que o pai e a mãe são mais pobrinhos. O Rob e a Angela Renee White. Que é a Black... Is Black China. A Stormy está belíssima, com botinhas de cowboy, um vestido de paetê. A True está belíssima. A Sonho estava com frio. A Chloe foi lá e cortou um casaco e deu pra ela. Nossa, a Chloe é muito boazinha, né? Até o Tatu chega. E aí ele chega de moletom. Olha, o Corey, de cowboy, brincando com a Stormy Baby. A Penelope de aparelho. E aí a Mamã Cris fica fula da vida com a Kylie. Porque a Kylie está bebendo um martini. E começaram a tomar martini sem a minha mãe. Muda! Muda, calabaças! A Courtney do nada aparece e fala assim... Meu Deus, como eu amo, né? O caos dos priminhos reunidos. Porque eu sei que depois eu vou chegar na minha casa e vou ter paz. Repita comigo, paz. Gente, você vê que a festa foi importante porque até o Maison apareceu. O Rob não, né? Mas aí é querer pedir demais. Só que o Maison está gigantesco. Ele está igual o Bidu, sabe? Aquele cachorro da Turma da Mônica. É tanto cabelo na cara. Coitado, não sei se ele está enxergando. Fiquei com dó. Mas essa fase, né? Adolescência. E sabe o melhor de tudo? A sensual não vai. Ela aparece no confessionário? Nem ouvi. Pulei. Depois junta os priminhos. E você vê que só as meninas da família estão crescendo, né? O santo vai fazer quase 17 anos. E a Stormy, que fez seis, está quase passando ele. A Shai Shai, mini xerox de Kika. É a mais pequetuxa. E o Justinho, chuva, gente. Meu Deus, menino, uma tampinha, né? Só não é menor que a mãe, graças a Deus. Depois, essa foto aqui, gente. Ai, que coisa mais linda. Olha. Stormy, true e sonho. Vendo a telinha lá das gravações. E sorrindo. A mamãe Cris fala pra todo mundo se juntar. Porque ela vai reunir o celular de todo mundo, exceto dela, né? Porque alguém tem que ficar ligado numa emergência. Vai que? O povo do Nobu começa a servir as comidas e... Nossa, Nobu, vem na minha casa, por favor. Aí, eles perguntam assim... Ai, Courtney, como que foi lá na Austrália? Aí, a Courtney fala... Pra você saber que você não pode encostar no koala. Porque ele tem gonorréia. Aí, o povo, não, é clamídia. Aí, é aqui que introduz o assunto, né? O povo, assim, tá se atualizando das novidades. Aqui que introduz o assunto da idade biológica. Fala que ela é nove anos mais nove. A Chloe, eu sou doze anos mais nova aqui, cara. Humilha, humilha, humilha. A Courtney falou que não acredita nisso. Porque se o da Chloe deu doze, o dela vai dar, sei lá, uns vinte e cinco anos a menos. Que se a Chloe é a sétima campeã mundial do rejuvenescimento, ela vai ser a quinta. Invejosa do cacete também. Não, e a Chloe dá uma comida na Courtney, porque ela falou assim... Ai, eu acho muito engraçado, né? Você tá zoando aqui a minha colocação. Falando que... Perguntando se existe ou não, quando. Não sou eu que tenho um blog falando sobre saúde. E que tá com medo de fazer o testinho. Porque sabe que vai dar ruim. Que vai dar pior que o meu. Sua ridícula calcinha dura do cara. Eu queria que a Chloe pegasse a Courtney e a Kika na chincha. E xingasse elas igual a Igona, sabe? Eu sou a piranha do caralho. Vem falar na minha cara, vê se eu não te rasgo. Todinha, eu desgraçada. P***, a norgênita calcinha dura. Eu achei a Courtney bem recalcada. Porque a Chloe falou um negócio assim... Ai, o médico falou pra eu agradecer os genes da Mama Cris. Que são muito bons, né? Que previnem esse envelhecimento. Ai, a Courtney. E o pai? Ai, a Chloe assim... Fih, eu não tô nem aí. Tô só repetindo o que o médico falou. De novo. Bota a Igona xingando a Courtney. Essa piranha do caralho. Vem falar na minha cara, vê se eu não te rasgo. Todinha, eu desgraçada. P***, anugênita calcinha dura. Ai, elas vêm com essa dinâmica de altos e baixos. Novamente, né? Meu Deus. Pegaram isso no reality essa temporada. E só quer fazer isso. A mãe me falou que o alto dela é estar com os netinhos. A True diz que ama a vovó. Do nada. Só chega e fala assim... Vovó, te amo. Eu amo a minha avó. Eu amo a minha avó. Minha avó, você tomou de saudade também a avó. A True fez um pouco a Mia Golf, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a Mia Golf perfeito. Sobre a vida dela. Que, nossa, gente. Olha. Sofrida, viu? Vou deixar aqui pra você assistir. Aí, aparece do nada uma montagem com uma música bem dramática. Com os momentos da Mama Cris. Achei que a Mama Cris tava quase morrendo. Fala assim... Ai, em memória de... E aí a Mama Cris assim... Aparecendo com um chapéu na cabeça. Aí a Mama assim... Eu tive uns sustos em relação à minha saúde. Mas a minha filha teve mais um bebê. Vamos celebrar a vida. Só uma filha minha que não me deu netinhos. Aí depois aparece a Sem Sal. E ela fala que... Pulei essa parte. A Kika fala que o pico dela, o ponto alto, está sendo passar esse tempo com os filhos. O ruim é que ela tem trabalho mais tarde. Porque, não sei se vocês sabem, a Kika trabalha muito, né? Não sei se ficou claro nessa temporada do reality. E ela tá focada em ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor. Que ela vai fazer terapia. Menos procedimentos, mais terapia. Inclusive, ela falou que depois que ela terminou The Crown, ela poderia governar um país. Eu acho muito engraçado da Kika. Tipo, ela tá na Disney Plus. Que agora o Star Plus não tá funcionando mais, gente. Tô tendo que assistir na Disney. E ela fala que depois que ela assistiu The Crown... Fia, isso não é da concorrente. Você não devia estar. Sabe? Kika, ele falou que o ruim do dia dela é que ela foi no dentista. O alto é que ela tava olhando o Air brincar com o Santo e com o Justinho Chuva. Que foi fofo. Que a conclusão do ano dela é... Ai, o cães foi uma ano incrível. Eu sou confiante. Amo meus filhos. Amo meu cachorro. Que ninguém liga pra como eu tô. Que eu tô sempre bonita pra eles. Aí a Courtney fala que o ponto alto dela é ter ficado de pijama até as quatro e meia da tarde. E a conclusão do ano da vida dela é que ela trouxe mais uma vida pro mundo, né? Ou seja, mais 10% pra Mama Cris ganhar, né? De agenciado. Que ela se mudou pra morar com o caveirão. A meta dela é não trabalhar e cuidar dos filhos. Olha. Juro que estava lá. Qual é a novidade, Courtney? Não, me diga. E ela falou assim, olha, gente, Deus no comando. Deus no comando e tá tudo certo. Quase que ela orou pra ela mesma. A Chloe tá feliz, né? Porque ela é a número 7 no mundo de mulher mais rejuvenescida da face da Terra. Que foi um ano maluco. Teve muita briga com as irmãs. Mas elas foram esquiar. Ela saiu dos portões do condomínio e foi legal. Tem uns traumas aí, mas ela tá cuidando. É triste ver os filhos crescendo muito rápido. Mas que ela ainda assim ama ser mãe. Vai fazer 40 anos com um corpinho de 28. E, gente, um brinde às irmãs. Quinta temporada com análises completas aqui neste canal. Nossa, que orgulho de mim, né? O alto do meu dia foi dormir bastante. Tal qual a Courtney. E esse ano tá sendo incrível. Muitas provações. Meu primeiro ano morando em São Paulo. Eu espero ter uma casa própria. Um milhão mensal na conta. Só um milhão chegando. Muitos seguidores. O seu amor. O amor de novos cristais. Que o nosso ecossistema se expanda. Quero muitas viagens. Tô querendo ir pra Nova York. Tô querendo ir pro Japão. E quero comprar muito Silvanian Family. E bolsas de luxo. Só isso. Ó. A Chloe falou assim. Gente, fiquem ligadinhos, viu? Vou fazer 40 anos. Eu já dei aqui a cobertura dessa festa. E aí, o extra. Esse episódio tem extras. É a Chloe contando da dieta dela. Que ela não come carne vermelha. Mas se ela comesse, é um burgão dentro. Que ela ama batata frita. Batata de qualquer jeito. Sendo frita, melhor ainda. Até do McDonald's é boa. E é boa mesmo, né? Que ela falou, gente, que ela tem alma de gorda. O fato dela ter o diagnóstico lá de 28 anos. É provar pra todo mundo que a irmã gorda engraçada. Que fizeram zoeira com a cara dela. Pois ela é a mais saudável olha das Kardashians. Pra você ver, né? Tá aí um trauma, né? Que ela falou que ela tem alma de gorda. Chloe, vamos fazer uma terapia, filha? No mais, gente. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. Que estão aqui comigo. Apoiando esse canal. Você também com a sua visualização. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!